Quando o sol bater A janela do teu quadro Lembra e vê Que o caminho é um só O que esperar Se podemos começar tudo de novo Agora mesmo A humanidade é desumana Mas ainda temos chance O sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bateu A janela do teu quadro Lembra e vê Que o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor De toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bateu Na janela do teu quadro Lembra e vê E o caminho é um só Chegues o verbal Não faz meu estilo Palavras são erros E os erros são seus Não quero lembrar Que o erro também Um dia pretendo Tentar descobrir O que é mais forte Que o sangue mentir Não quero lembrar Eu Lindo também Eu Eu sei Eu sei Fecha a porta do seu quarto Estoca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não há para agora Eu sei Eu sei Parece procaína Mas é só tristeza Talvez tua cidade Muitos temores Nascem do cansaço E da solidão Descompasso Desperdício Perder o som Agora da virtude Que perdemos A Deus A Deus Que perdemos Mais nisso Asa Mas é mesmo Fim Se terá E há tempos Nem os santos Nem os santos Tem ao certo A medida Da maldade E há tempos E há tempos O encanto O encanto Está ausente É ter coragem Lá em casa E há tempos E há tempos Mas a água É muito E há tempos 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 Obrigado.